A formação de um sistema de baixa pressão e a passagem de uma frente fria favorecem a formação de nuvens carregadas sobre as regiões produtoras de citros até o dia 15 de dezembro. As chuvas mais fortes caem nas áreas norte e noroeste, com risco de temporais a partir da madrugada do dia 12. Nas áreas centro, castelo e sul, o risco de chuva forte é maior entre a tarde do dia 12 e madrugada do dia 13 de dezembro. Entre os dias 11 e 15, o acumulado fica entre 60 e 90 milímetros na área noroeste, entre 70 e 120 milímetros na área norte, entre 40 e 70 milímetros na área centro e entre 30 e 50 milímetros nas áreas sul e castelo. Nos dias 16 e 17, a chuva ocorre de forma isolada sobre as regiões produtoras de citros. No dia 18, uma frente fria que passa pelo mar favorece a formação de nuvens mais carregadas. A temperatura máxima média no período fica entre 27 e 30 graus nas áreas castelo, sul, centro e norte, e entre 30 e 33 graus na área noroeste. Já entre os dias 18 e 20 de dezembro, uma nova frente fria favorece a formação de nuvens e as pancadas de chuvas devem ocorrer de forma mais regular. Entre os dias 16 e 20, o acumulado fica entre 40 e 70 milímetros em todas as regiões produtoras de citros. Entre 21 e 25 de dezembro, uma nova frente fria avança pelo litoral do sudeste e mantém favoráveis as condições para chuva. O acumulado nesse período fica entre 50 e 80 milímetros na área castelo, entre 40 e 60 milímetros nas áreas norte e noroeste, entre 30 e 50 milímetros na área centro e entre 40 e 70 milímetros na área sul. A temperatura máxima média fica entre 30 e 33 graus nas áreas noroeste, norte, centro e entre 27 e 30 graus nas áreas sul e castelo.